E é hora da gente saber como que funciona, como que será o funcionamento das repartições públicas, dos bancos, do comércio. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que tem os detalhes, as informações pra gente. Oi, Albert. Hoje, como que fica o funcionamento aí das repartições públicas, do comércio, das agências bancárias? É, Ana, fica bem atento, viu? Porque você que levanta agora, nesta quarta-feira, na expectativa de ir em algum local, pode ser que esse local esteja fechado, viu? As instituições bancárias devem retomar o atendimento ao público hoje, a partir aí da uma hora da tarde. As repartições públicas devem seguir o mesmo horário também. A Prefeitura de Transagosto decretou o ponto de facultativo aí na segunda, na terça-feira, tá? Nos dois primeiros dias aí da semana. Secretarias municipais também vão retomar o funcionamento no período da tarde. Já as agências dos Correios também voltam a funcionar a uma hora da tarde. E lojas do comércio, que abriram normalmente na segunda e também... E aí acabaram fechando ontem, na terça-feira, por causa do feriado, devem funcionar normalmente desde o período da manhã. Portanto, algumas lojas, não são todas, Ana, mas, assim, algumas lojas do comércio, sim, vão estar abertas já a partir de agora, das oito horas da manhã, no período da manhã aqui em Translagoas. Portanto, ficar muito atento, porque a maioria do comércio volta, né, a funcionar a partir da uma hora da tarde. Algumas instituições, como Prefeitura, né, agências bancárias, Correios, aí, a partir da uma hora da tarde. Então, o pessoal pode curtir aí amanhã um pouquinho, né? E aí a vida volta ao normal para algumas pessoas a uma hora da tarde. Ana Cristina. Ô, Albert, e como que está a movimentação nas ruas da cidade? Tem muita gente já aí pelas ruas ou não? Está o movimento devagar ainda nesta manhã de quarta-feira, depois do carnaval? Clima de feriado ainda, viu? O pessoal está curtindo ainda a metade, né, desse feriado aí, né, até meio-dia, uma hora da tarde, né? Mas aqui na Lagoa Maior, a gente já vê aqui uma movimentação do pessoal já se exercitando, que é normal, né, o pessoal já se exercitando, o pessoal correndo. Trânsito aqui em Trasagoas também está bem calmo, bem tranquilo, nas avenidas de maior movimento aqui em Trasagoas, tanto na Capitão Linto Mancini, quanto também na Avenida Rosário Congro, Filinto Miller, né, Clodoaldo Garcia. Então, está bem tranquilo aí nessas primeiras horas da manhã aqui em Trasagoas, trânsito aqui em Trasagoas, porque o pessoal vem, né, ainda curtindo aí essa metade desse feriado, né?